Por caminhos que trilhei, os meus pés feridos estão E os ombros tão cansados, com o peso da cruz E as lágrimas que insistem O meu rosto vem molhar Só tu, Jesus querido É quem pode as enxugar Não retires teu espírito Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença eu terei E quando tu voltares Com os santos subirei Muito além das estrelas Eu então descansarei Não retires teu espírito Do meu pobre coração Se perder tudo na vida Tua presença eu terei Se perder tudo na vida Tua presença eu terei Tua presença eu terei Tua presença eu terei